e aí pessoal com mais um reparo aqui da jd né dessa vez foi o termomínio aqui do esquema elétrico aqui ó acho que é o fio cozinha do modelo phm 11a né viu o samsung sei lá sei que o modelo não sei que o esquema ali tá ali né qual se toma aqui ele chegou não apagado que os led mas ele tinha uma mínima falha né tipo assim ele dá uma escurecia e acendia vai ficar aquela oscilação como fosse aquelas lâmpadas querendo queimar né tem aquela lá pra frente em casa aquelas aquelas florescentes né antigamente tinha que ela ficava que ele sentia que ela tá acontece vibrando né mas não é um LED e é tipo isso aqui é um não mostrei assim que chegou porque eu não corre corre aqui ele tá tá meio muito me faz um vídeo desde o princípio né pelo menos as partes de abertura fazendo os testes mas os próximos começar a fazer em tempo real mesmo mas eu vou mesmo mesmo explicar o que foi feito aqui o que tava acontecendo também né não foi muito óbvio que tá acontecendo não porque geralmente quando é aquela falha total o que que o apago ou desliga de uma vez o falha total aquilo mas era um era um defeito que tava eu fiz os testes logo básico né também que podia ser um ramo de coisa né como tela estética de tela de cabo forte aí para mim aí só sobrou um ciclo da lvds né vim para lvds né e não é o lvds aqui tem esse LED vim só aqui bem prático o que foi que eu fiz só se eu focar aqui esse trem focar e o é o interessante né e o nome nem tão interessante é o cuidado dizer assim né certo cuidado que não deve ter porque assim eu vi a medir intenção a intenção e com um tinto estava que tudo ok né aqui esse LED vim a atenção do vim mesmo lá no carregador né não vem em linha reta né mas atenção mesmo atenção de 19 volts né que pega no pino 246 aí testei aqui ok LCD VDD ok esses três volts ok esse BL1 ok né e resumindo tudo ok quase que a gente tinha certo cuidado a gente passa batido né aí é o que mandou meu Deus o que é isso né finalizando aí eu testei aqui sem 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 a tela né que é que eu fiz coloquei a tela e fazer os testes mas quando a gente coloca esse flash eu não tô não tô aqui mais para mostrar não tem como mostrar que tá tudo fechado mas quando você bota o flash é o ruim às vezes dificuldade de testar não tem mais como testar esse lá tem como testar esse mas a minha principal estava nesse meu lado que quando eu colocava e pronto eu tive que ir colocar o flash né colocar a tela ligar com a tela e ir lá para o circuito né e fazer assim com todos e foi o que eu fiz com essa linha com essa linha aí nessa linha LED vim eu vou até pesquisar aqui tá que tá aqui lá em cima aqui ó mostrar para onde é que vai esse essa linha aí e pronto o que que acontece tá aqui esse meu que 58 né que 58 o que acontece tá aqui o vim né aí tem todo esse circuito aí eu botei no osciloscópio aqui nesse dreno que é o mesmo em linha que é para lá o dreno desse mosféte aqui né que é o que é um canal P né então canal P ó aí que aconteceu eu fui eu tava fazendo com o multímetro né que eu tenho e fui fazendo osciloscópio aí eu senti falhas nessa nessa do jeito que ficava falha lá eu senti uma falha que a gente não consegue pegar com o com não tem a velocidade o de monitorar o motivo como osciloscópio né tá uma configuração lá e eu consegui me notar falha né né nessa passagem corrente o que aconteceu aí o problema tava nesse meu que 58 entendeu então ele é o problema ele 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 talvez estava então ele não tava naquele defeito de defeito total né que é que é como se fosse uma chave aqui de liga e esse esse outro aqui ó que já é canal P ó não canal N desculpa que é canal N né canal P é isso aí resumindo esse já faz o ativamento deles né eu falo liga de liga desse né eu tô do controle de circuito mas o minô ou ele ele chaveava mas não passava uma condução perfeita uma condução né não tinha uma boa condução na passagem corrente ficar com falhas né ou ele tava com um pouco um pouco de fuga resumindo aí foi feito reparo nele nesse circuito aqui aí até ela voltou ao normal entendeu então o toque aqui é isso aí tem cuidado para a gente não não ficar no caso aí só no óbvio né tem muito defeito também que eu faço também placa vem acontece uma fuga do capacitor que tem aquele defeito nojento que o que o que o nosso vai tão entre curto nem ele deixa de chave a mas ele parece que tá fazendo a função né eu tinha comentado até um vídeo que eu fiz sobre tensão em corrente para ter um certo cuidado que a gente vai só na atenção mas tem que conferir esse circuito quando ele tá quando ele tá vindo com a carga né ou quando ele tem a carga né que aí onde vai ver se o circuito tá mesmo estável está sendo a sustentação está tendo a sustentação mesmo boa para poder o circuito ficar em bom funcionamento mas é isso é um vídeo rápido quando eu não pegar o esse vício que é um tempozinho para poder fazer mas em tempo real também pega na parte da placa aberta fazendo os testes aí eu volto já postando aqui alguma outra coisa viu mas valeu pessoal por hoje é só isso aí valeu